Um homem morreu ao ser sugado pelo buraco que acabou se abrindo em uma piscina durante uma festa. Não, não é um buraco, é uma cratera, né? Duas pessoas foram sugadas para dentro e uma delas conseguiu sobreviver, Jesus amado. Isso me parece que é uma piscina em um parque, né? Um homem que inclusive morreu tinha 32 anos, o corpo dele foi encontrado a 13 metros de profundidade. Depois de mais de 4 horas de buscas, os donos do local, um casal, foram presos sob suspeita de causar a morte por negligência. Rapaz do céu, mas olha isso, não é um buraco qualquer não, é uma cratera, aí ia sugar todo mundo, qualquer pessoa que estivesse próximo aí ia ser sugado. Uma pessoa infelizmente acabou perdendo a vida. Esse trágico acidente chegou para nós de Israel. Tchau! Tchau!